Bom, pessoal, eu sou médica intensivista, eu sou consultora em inovação e transformação digital na saúde, e nos últimos cinco anos eu fui a líder médica da unidade chamada IBM Watson Health, que era a unidade da IBM focada em explorar o potencial da inteligência artificial na saúde. Então eu desenvolvi diversos projetos para explorar essa intersecção e como ajudar a medicina a resolver os desafios crônicos dela. Mas hoje eu fui chamada aqui com uma grande pergunta, para responder como que fica o atendimento médico depois disso tudo que está acontecendo. E para responder essa pergunta, primeiro eu acho que a gente precisa dar um rewind e entender mais ou menos o que que já tem acontecido na medicina, de onde a gente veio, para onde a gente está indo. E muito aconteceu desde o surgimento da medicina lá na ilha de Cosco, Hipócrates, com Asclepio e tudo mais. A gente já tem drogas para praticamente todas e as principais doenças que nos acometem, a gente já descobriu anestesia e não precisa de equipes cirúrgicas tão grandes que nem essa demonstrada nessa pintura de séculos atrás. A gente tem exames de imagem cada vez mais precisos e milimétricos, e é impressionante lembrar que a primeira tomografia de 1970 e a primeira ressonância é de 1990, tudo muito recente. A gente já tem cirurgia robótica, esse é um Da Vinci restruturando a casca de uma uva, e a gente já viu inclusive a possibilidade de fazer cirurgias à distância, que nem aconteceu na China, em que esse neurocirurgião operou um paciente que estava a mais de mil quilômetros de distância dele, utilizando tecnologia 5G. Quando a gente pensa assim, a gente fala, uau, quanto progresso, quanta evolução. Mas será que é assim mesmo? Essa é a representação de uma sala de espera para uma consulta médica em 1830. A mesma coisa em 1940. E essa foto é de hoje em dia. Então a gente começa a achar meio esquisito, né? Que a gente tenha todo esse progresso em algumas áreas, mas em outras, como a prática médica propriamente dita, meio estáticas. Então a gente se pergunta, como assim, né? No mundo de hoje, isso já não faz muito sentido, porque no mundo de hoje, duas coisas mudaram totalmente o jogo. A primeira foi o poder computacional, que fez com que a tecnologia fosse evoluindo cada vez mais rápido e ficando cada vez mais barata. Para ilustrar, esse foi, à esquerda aqui, um dos primeiros computadores do mundo criado pela IBM, que tinha esse tamanho todo e precisava ser transportado assim, e uma memória de mero 5 megas. E do lado, um cartãozinho micro SD de hoje, com uma memória de 128 gigas, né? Olha a evolução que a gente teve. E a segunda coisa que muda o jogo no mundo de hoje é a conectividade, por meio da internet, que permite que a gente troque informação instantânea entre as pessoas em qualquer lugar do mundo e a qualquer momento. Essas duas coisas, elas mudam completamente o mundo e as relações das pessoas com o mundo. E elas marcam um momento único na história da humanidade, a chamada transformação digital. Que faz com que tecnologias que antes eram disponíveis só para grandes corporações, comecem a ficar cada vez mais acessíveis para cada um de nós, por meio desses dispositivos sempre conectados, que fazem com que a informação se espalhe pelo mundo em segundos, isso chegue na palma da nossa mão na hora que a gente quiser. Só no nosso bolso hoje, por meio dos smartphones, dos nossos celulares, a gente tem mais poder computacional do que os computadores que levaram o homem até a Lua na década de 60, os computadores da NASA. Desde 2014, a gente também já tem mais sensores e dispositivos móveis do que pessoas no mundo. E querendo ou não, a gente está entrando nessa era que a gente nunca está offline e a gente gera dados o tempo inteiro. Eu gosto muito dessa foto porque ela mostra exatamente o mesmo lugar no mundo com oito anos de diferença. Aqui é o Vaticano, em 2005, quando o Papa Bento XVI estava assumindo o papado, e a mesma coisa em 2013, quando o Papa Francisco estava assumindo. Olha a diferença que a tecnologia trouxe no comportamento das pessoas, num tempo tão curto. Só que, curiosamente, a foto de um médico não mudou muito desde 1943. À esquerda aqui, a gente tem essa representação do médico da época e uma foto de um médico de hoje, em 2020. E quando chegou o coronavírus, ficou fazendo menos sentido ainda que essas fotos fossem tão parecidas com tanto tempo de diferença. E o coronavírus escancarou um pouco esse paradoxo e mostrou verdades inconvenientes para a gente. Que a gente, médico, tinha ficado um pouco para trás nesse mundo digital. Porque quando a gente precisou encontrar formas de continuar existindo, funcionando e fazendo o que a gente faz em meio ao isolamento, aconteceu isso daqui. A gente ficou de mãos atadas, completamente limitado, porque tudo que a gente sabe fazer, que é atender paciente no consultório, no hospital, de repente não tinha como fazer. E expor os pacientes e trazer risco até para nós mesmos. Então, o que a gente começou a ver foi isso aqui. A redução nos atendimentos, as pessoas com medo de irem para o hospital, com medo de irem para o consultório, os consultórios vazios, e até 90% de redução das cirurgias e procedimentos eletivos. A Associação de Gestão de Grupos Médicos Americana fez um estudo que mostrou que 97% das clínicas e consultórios tiveram impacto financeiro negativo direto ou indireto relacionado ao COVID. E, em média, essas práticas médicas reportaram 50% de redução na receita e 60% de redução no volume de pacientes desde o começo da crise do COVID. Lá nos Estados Unidos, estima-se que cerca de 83% de todos os procedimentos ortopédicos acabaram sendo adiados ou cancelados devido ao coronavírus, porque eles eram considerados eletivos e não essenciais. E, frente a isso, a gente viu explodir as taxas de burnout, ansiedade e depressão entre os médicos. Se antes do coronavírus, já mais de 10 milhões de médicos no mundo tinham essas condições, depois do coronavírus e durante, elas explodiram ainda mais. Então, eu traduzo o impacto do COVID na medicina assim, tipo, uma tela azul travou o sistema, porque é mais ou menos isso que acontece quando a gente insiste em rodar um programa novo no computador antigo ou instalar um aplicativo novo num celular mais velho. De uma hora para outra, foi isso que o coronavírus fez. Ele obrigou a gente médico a ter que começar a rodar. a medicina do século XXI por conta das limitações de transmissão do vírus, só que a gente tinha uma mentalidade do século XX. Então, travou mesmo. E a principal pergunta que eu escuto dos meus colegas hoje é o quê? É quando isso tudo vai voltar ao normal, né? E é curioso que essa seja a pergunta principal que a gente ouve hoje em dia. Porque uma das definições de loucura é a gente continuar fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Então, se eu posso dizer uma coisa para vocês, é que, infelizmente, não vai voltar ao normal. Porque foi o normal que trouxe a gente até onde a gente está hoje. Foi o normal que expôs o quanto as nossas cadeias de suprimento na saúde, nos hospitais e consultórios, são imaturas. O quanto falta transparência e informação de saúde no mundo e o quanto a nossa estrutura é insuficiente. Foi o que a gente tinha como normal, na verdade, que mostrou que a nossa medicina era, basicamente, aumentar a quantidade de anos que as pessoas vivem, sem que isso se traduz em aumento da qualidade de vida delas. Então, ao invés de pensar quando isso vai voltar ao normal, porque não vai, o que a gente precisa é começar a dar um control out del na nossa mentalidade para atualizar o nosso sistema para que a gente esteja mais preparado para a nova realidade. Até porque o que a gente tinha como normal, ele já não estava funcionando, o paciente já estava insatisfeito com isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Eric Schmidt, que foi um CEO do Google antigamente, alguns anos atrás, que ele dizia que com mais conectividade virão maiores expectativas. E esse definitivamente é o caso, é o que a gente está vendo na medicina hoje. Então, os pacientes que estão tão acostumados já com o digital na vida deles, a gente incluído nisso, eles começam a esperar um pouco mais dessa conveniência também na assistência médica. Tem até um termo que existe hoje, é que as tecnologias digitais, os smartphones, eles trouxeram para a gente o que a gente chama de e-patient, que é o paciente engajado, empoderado e equipado por meio das novas tecnologias digitais. E o coronavírus nada mais fez do que catalisar esse processo que já estava acontecendo e acelerar ele. Então, não é de se espantar nem um pouco que a gente tenha visto esse aumento exponencial no volume de consultas por telemedicina, né? Nos Estados Unidos foi mais de 4 mil por cento de aumento de procura pelos pacientes. Foram mais de 3 mil por cento de aumento de médicos usando a telemedicina pela primeira vez. Tanto que, né, a gente acabou vendo uma coisa que a gente já estava tentando há muito tempo aqui no Brasil, né? Que era regular a telemedicina e a partir do momento que a gente começou a ter essas limitações infectológicas e esse cuidado com a transmissão do vírus, a gente precisou acelerar esse processo e finalmente ela aconteceu. Eu brinco que aqui no Brasil a telemedicina que estava vindo num trabalho de parto prolongado e muito difícil, ela acabou sofrendo uma cesárea de urgência durante a pandemia, né? Por conta das necessidades que a gente tinha. Mas não é de se estranhar, né, que os pacientes tenham gostado disso. A gente viu diversas notícias dizendo que eles se sentiram como se estivessem dentro do consultório e que realmente aprovaram isso tudo que começou a acontecer. tanto que não é de se estranhar também que depois, agora, essa notícia de 13 de agosto, agora, e a telemedicina ela vai se manter mesmo depois da pandemia. A gente vai ver isso acontecer. E é interessante notar que, na verdade, uma das maiores consultorias do mundo fez um estudo excelente com 4 mil pessoas ao redor do mundo mostrando como o comportamento do paciente está mudando e vai continuar mudando depois disso tudo que a gente está vendo da pandemia do coronavírus. Eu recomendo muito a leitura desse estudo. E ele confirmou que os pacientes estão cada vez mais abertos e desejosos por essas interações e intervenções digitais e virtuais como complemento e até substituição de algumas modalidades tradicionais quando isso for possível. E não foi avaliada só as consultas por telemedicina mas também o uso das novas tecnologias como o wearables aplicativos e tudo mais. E foi interessante ver que 9 em cada 10 pacientes avaliaram o cuidado que eles receberam como tão bom ou melhor até que a experiência que eles tinham dentro do consultório. E as principais razões mencionadas para isso foram uma resposta melhor e mais personalizada por parte dos médicos mais agilidade e mais conveniência por conta desses novos canais e ferramentas para interagir mais com o próprio médico e o profissional de saúde dele. Então, para voltar à pergunta que a gente fez como fica o atendimento médico a gente precisa entender que a transformação digital que eu falei ali no começo da apresentação ela já estava acontecendo e já estava transformando isso tudo. A pandemia só acelerou o processo. Então, a primeira coisa que fica é que tudo que puder ser feito remotamente vai ser de forma nenhuma isso significa substituição do presencial. Mas ficou mais claro que muita coisa não precisa acontecer só no presencial. antes da pandemia já tinha estudos que estimavam que mais de 50% dos serviços de saúde seriam consumidos de forma digital até 2030. Isso vai chegar um pouco mais rápido porque aquele estudo da Accenture também mostrou já que logo depois da pandemia nos Estados Unidos uma em cada três consultas ou visitas médicas vão ser conduzidas virtualmente. lá antes do coronavírus era uma em cada 20. Aqui no Brasil provavelmente era uma em cada muito mais mas a gente também talvez não uma em três mas vai começar a ver cada vez mais visitas e consultas de forma virtual também dependendo da possibilidade de fazer isso. Isso vai começar a trazer implicações diversas tanto do ponto de vista estrutural de planta física de necessidade da gente pensar em privacidade de dados de paciente e ética e vai influenciar também tudo né sabe desde o formato dos consultórios e hospitais como a gente conhece as plantas as formas de interação com o paciente o que a gente define como cuidado e isso vai muito além da prescrição de um remédio ou uma intervenção cirúrgica vai mudar completamente como a gente conhece os nossos consultórios também e é isso que vai nos obrigar atualizar também a maleta médica para o século 21 que vai começar a precisar incluir bem mais do que caneta carimbo receituário e até o bisturi é preciso entender que essas tecnologias elas vão começar a fazer parte também dessa maleta nova e a telemedicina foi só o começo esse processo ele vai muito além e vai transformar também a nossa interação com os pacientes a monitorização e o acompanhamento deles porque depois desse gostinho que os médicos e os pacientes tiveram com a telemedicina ficou ainda mais evidente que saúde não acontece só quando o paciente está dentro do consultório do hospital isso começa a mudar o paradigma da monitorização do aconselhamento isso tudo possibilitado com ferramentas com wearables desde sensores relógios inteligentes e até inteligência artificial ajudando a gente em ortopedia novas soluções começam a ganhar espaço e se tornar parte do arsenal terapêutico como por exemplo aplicativos para ajudar o paciente tanto no pré quanto pós-operatório trazendo o conteúdo que ele mais precisa na palma da mão dele mais adequado para o caso dele com o auxílio de inteligência artificial que de acordo com o quadro dele o momento que ele está vai levar o conteúdo que ele precisa consumir as informações que ele precisa na palma da mão dele isso é algo simples mas tem coisas mais elaboradas como por exemplo essa solução o que ela faz? ela pega que nem a gente viu aqui no começo esses pequenos sensores calibra eles e para pacientes em pós-operatório ajuda a ensinar esses pacientes a fazerem uma fisioterapia mais efetiva por exemplo porque ele vai tendo feedback em tempo real se os movimentos que ele está fazendo são adequados e estão na amplitude adequada também a gente sabe que o paciente ele não deve fazer essa fisio e essa recuperação a reabilitação não acontece só quando ele está dentro da clínica de fisioterapia ou só dentro do consultório então isso aumenta a qualidade da intervenção que a gente tem com ele e torna ela muito mais constante a mesma coisa e ainda mais evoluído foi o que essa empresa israelense criou eu vou colocar o vídeo para vocês terem uma ideia e entender do que eu estou falando do que eu estou falando do que eu estou falando Então, essa empresa israelense criou essa plataforma que, por meio da realidade virtual, ela torna a reabilitação mais fácil, mais acessível e mais agradável ao paciente. Ao mesmo tempo que o paciente está fazendo esses exercícios de uma forma guiada e mais interessante, o próprio dispositivo está coletando, por exemplo, as alterações de amplitude de movimento, de dor do paciente, criando relatórios e entregando isso para o médico para ele entender realmente o progresso do paciente com medidas mais objetivas e não só aquilo que o paciente está informando a respeito de dor ou não. E isso tudo o tempo inteiro que o paciente está usando a solução, né? Não só o movimento que você está vendo quando ele está dentro do consultório. Então, gente, a gente tem pouco tempo, eu poderia trazer muitos outros exemplos para vocês, mas o que eu acho que tem que ficar é que nada disso é algo a ser temido. Então, por mais que essa crise, ela tenha surgido e seja desafiadora, ela não é ruim, ela traz uma enorme oportunidade, como foi resumido aqui nesse artigo, que eu, inclusive, indico muito a leitura para vocês, de um pessoal da Tufts University e de Harvard. Eles dizem que essa crise, ela traz para a cirurgia ortopédica oportunidade de maximização de valor para a inovação na prestação de cuidado em saúde e com a cirurgia ortopédica, criando uma oportunidade muito maior de criação de valor para os pacientes. E esse período de turbulência e medo pode ser uma experiência de aprendizado para todo mundo, tanto a gente, quanto os próprios pacientes e a indústria também. Porque pela primeira vez, a incorporação das ferramentas digitais com esse contexto de crise e necessidade que a gente teve por elas, pela primeira vez, ela colocou o paciente no centro do cuidado, que é algo que a gente fala tanto, mas que de verdade não tinha acontecido até agora. O Lucian Englen, que é um médico e uma das maiores vozes em inovação em saúde no mundo, define esse momento de uma maneira muito legal. Ele chama isso de um momento copernical da saúde. Da mesma maneira que o Copérnico mostrou que o sol não gira ao redor da Terra e a Terra, e sim ao redor do sol, as novas tecnologias, os dados e a pandemia estão permitindo que o paciente finalmente seja o centro, e que a saúde gire ao redor dele, gire ao redor das necessidades deles, e não ao redor da doença, do médico, do hospital ou do consultório, que ela aconteça com o paciente onde quer que ele esteja. E com essa união entre o virtual e o digital, com uma experiência rica e profunda no offline, no consultório ou no centro cirúrgico, o cuidado começa a mudar. A gente sai do nosso modelo tradicional episódico, reativo, ou seja, que a gente só entra em contato com os pacientes depois que os problemas acontecem, em tamanho único, sempre com o que funciona para a maioria, para uma medicina que ela tem a chance de ser mais constante, mais proativa e mais personalizada. Então, a outra pergunta que tinham pedido para eu responder era como que a gente enfrenta essas mudanças, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que novas habilidades vão ser necessárias para o médico, para acompanhar isso tudo que está acontecendo. A primeira delas, ela está nessa frase aqui. Essa é uma frase do Alvin Toffler, um futurista estudioso do futuro que eu gosto muito, que ele diz que os analfabetos do século XXI não vão ser aqueles que não sabem ler e escrever, mas sim aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, a principal habilidade que a gente vai precisar ter nesses novos tempos é de estar sempre aprendendo. Porque quando a gente tem essa mentalidade de sempre aprender, a gente deixa de temer o futuro, porque a gente sabe que, seja qual ele for, se a gente sabe reaprender, a gente vai estar sempre preparado. E a gente vai saber exatamente para onde a gente ir, vai e sem ficar com medo. E é dessa forma que a gente vai conseguir construir não um novo normal, mas sim um novo melhor para todo mundo, médicos e pacientes, nessa nova momento que está chegando. Muito obrigada. Tá bom. Mariana, muito obrigado. Como a maioria aqui, eu sou ortopedista também. Logo em março, eu comecei de uma forma intuitiva a fazer teleconsulta e vejo que você fez uma... organizou a minha cabeça de coisas que eu já vinha pensando. Foi extremamente produtivo. Acho que isso vai ao encontro de outras demandas. Muito obrigada. Eu queria te perguntar uma coisa, Mariana, que é o que nos aflige. Como é que você pensa que vai ser a remuneração pelo serviço médico diante dessa nova relação que nós temos com o paciente, que pode ser em qualquer momento ou qualquer hora, com o tempo que vai ser dispensado com base na dependência do paciente, e não aquele modelo único de meia hora de consulta, de uma hora de consulta dentro do consultório? Como é que você pensa que vai ser isso? Tanto a remuneração e as relações no atendimento público, uma vez que nós temos 200 milhões de habitantes no país paupérrimo, como a relação da remuneração na medicina, na saúde suplementar ou na medicina privada. Eu queria que você falasse um pouco disso, se você tem alguma ideia disso. Eu acho que o nosso maior desafio atualmente é que as novas tecnologias evoluem com uma velocidade muito maior do que a nossa regulação. Então, a gente, enquanto médico, vai ter que ter um papel enorme de fomentar essas discussões, inclusive para a gente ter um lugar à mesa na hora de definir como vai ser essa remuneração, que é algo que a gente não está muito acostumado a fazer, né? A gente reclama bastante, a gente tem várias ideias, mas a gente ainda não achou um lugar à mesa para poder discutir isso. Então, eu acho que essa é a nossa lição de casa. Mas, dizendo especificamente como eu acho que vai ficar, eu acho que vai ficar melhor até. Por quê? Porque já tinham estimativas que mostravam que mais de 85% dos pacientes já interagiam com a gente de alguma forma virtual, principalmente o WhatsApp. A gente sabe o inferno que é o WhatsApp com os pacientes e a gente não tinha forma alguma e mecanismo legal algum para ser remunerado por isso, né? Era algo que só trazia ônus para a gente de tempo, de atenção, de tudo, que trazia, inclusive, liability, porque se a gente desse uma informação errada, a gente podia ser responsabilizado por isso, só que não tinha nenhuma remuneração. Então, os planos de saúde, pelo menos, já começaram a definir as estratégias para a remuneração disso e para a remuneração do médico. E, além do modelo tradicional, que a gente tem o episódico ali dentro do momento da consulta, para essas novas ferramentas digitais, a gente está começando a ver modelos pelo número de interações que a gente tem e pelo resultado que a gente traz para o paciente, não só pelo procedimento que a gente fez. Então, surge essa nova métrica de não só o procedimento que você fez, mas também o valor que você agregou para o paciente. O fato dele não ter voltado com uma infecção, de repente, que ele não tenha precisado voltar para o hospital e tudo mais. Mas, para mim, isso começou no sistema privado, né? No sistema público, eles estão começando a dar os primeiros passos ainda, mas eu acho que as coisas vão ser um pouco mais lentas, mas pelos custos que a gente tem, e o congelamento de gastos em saúde que a gente teve, vai ser urgente que eles revejam a forma de remunerar o médico. Então, é questão de tempo e da gente também ter esse papel de forçar isso tudo. Espero ter respondido. Doutora Mariana, uma última pergunta. Parabéns pela aula. A telemedicina tem diversas vantagens que você mostrou claramente na apresentação, mas eu sempre fico preocupado em relação ao exame clínico, o exame físico, porque a consulta médica, desde aquilo que a gente aprendeu no século passado, ela tem a anamnese e tem o exame físico e depois a avaliação dos exames complementares. A primeira e a última parte, a teleconsulta, ela supre muito bem, mas a parte do exame clínico, ela é muito limitada. Eu tive a oportunidade de fazer algumas teleconsultas durante a pandemia, e tanto que, na minha visão, ela é melhor para um retorno rápido, para checar exames e para dar uma reorientação para o paciente, do que para uma primeira consulta onde você precisa, pelo menos na ortopedia, na maioria das vezes, pôr a mão no paciente. Então, queria que a senhora desse alguma posição quanto a isso, quanto a limitação atual ainda da teleconsulta para exercer uma medicina plena. Eu concordo totalmente com o que você falou e eu não defendo de forma alguma que a telemedicina substitua, digamos assim, a atuação física. É que a gente tem um viés muito grande no momento que é a pandemia que está dificultando essa parte do assistencial analógico, digamos assim, dentro do consultório mesmo. Mas o que a gente vê na maioria dos estudos de tendência para a saúde é uma experiência digital mais constante, mas com um cuidado offline também cada vez mais rico e profundo. Então, essa parte que você falou de colocar a mão, ela sempre vai continuar existindo. O que vai acontecer é que agora a gente vai entender que saúde não acontece só quando o paciente está lá dentro. Então, a nossa atuação vai se estender um pouquinho depois do consultório também por meio dessas outras prescrições de soluções digitais que a gente vai fazer. Eu brinco até que o juramento de Hipócrates vai precisar de uma pequena atualização que quando a gente diz que as portas pelas quais entramos, essas portas já estão ficando meio diferentes. Então, para o futuro da saúde, eu acho que a gente entender que a gente vai ter muito mais pontos de contato com o paciente. Eles não vão ser só físicos, mas o físico continua sendo essencial. Só que, para essas outras coisas que você falou, muda completamente o jogo, tanto para a conveniência do paciente quanto para o nosso dia a dia. Porque quantos retornos que você poderia fazer de uma forma mais rápida, mais ágil para você e para o próprio paciente. O cara não ter que sair da casa dele, perder tempo no trânsito, perder dia de trabalho, você perder mais tempo também do que você poderia. Acaba sendo um ganha-ganha, mas assim, de forma alguma, isso vai substituir. O que eu acho é que médicos que souberem dominar essas duas interfaces, eles vão ser preferidos em relação àqueles que não souberem. e os estudos, como o da Accenture que eu mostrei, estão deixando isso cada vez mais claro. Então, de forma alguma, nunca vai substituir. A gente está com esse viés da pandemia, mas o ideal é esse físico e com o digital tornando mais constante a jornada. A gente está com isso, Obrigado.